Da onde vem a sua inspiração política, como você faz política, da minha história, da minha vida. E de onde vem você falar tão bem? Eu acho que do signo. Qual o seu signo? Sagitário. Eu sou sagitariana. Eu fico pensando, você chegou a pregar em igreja? Então, ia chegar nesse lugar. Ah, por quê? Acho que primeiramente vem do signo, a composição astrológica e depois das igrejas. Eu preguei em igreja, eu me batizei na igreja. Eu era uma grande profeta. Eu era, assim, uma revelação, um fenômeno. E era absurdo, porque eu era muito pequena. Eu era muito jovem pra fazer coisas que os adultos não faziam. E eu falava em línguas, e eu sapateava, e ela achava um máximo, e eu amava. Mas é o acontecimento da família. E às vezes, à tarde, minha avó arrumou, e a gente se encontrou agora no final do ano, ela contava aquele... Eu tive que dar fim naquele rádio. Porque era uma época que era internet, não era uma... Não tinha tanta distração. E eu sempre fui muito espulheta. E aí, minha avó comprou um aparelho de som que tinha um microfone. Menina, eu pegava aquele microfone e eu pregava sozinha dentro do quarto da casa da minha avó, a tarde inteira. E as vizinhas falavam, ai, que linda, nossa, que linda oração. Que religiosa. Exatamente. E era você sendo atriz. Era eu sendo atriz. Era eu sendo atriz. Cantora. Então, acho que vem daí, dessa coisa da... Você cantava também? Não, não cantava. Só falava coisas. Eu só pregava, eu só pregava, expulsava demônios, essas coisas. Mas... Então, acho que a gente vai... O que é isso?